A família soube que o menino era cego quando ele ainda era um bebê de 7 meses. E até hoje, com 5 anos, não descobriram a causa. O otomologista disse que é porque ele estava com uma infecção muito forte. Aí ele estava com dois ouvidos infeccionados e com pneumonia. A avó é quem cuida do Kaique. Ela lutou na justiça para ter a guarda do menino, porque segundo ela, os pais não cuidavam dele. A primeira vez que ele ficou internado, ele me disse É, o Kaique é muito pirracento porque ele gosta de ficar na rede. Aí eu falei, você colocou esse capa lá na sala para ele ficar? Não, ele fica na área. Eles colocavam ele na área, a área aberta, ele dormia lá noite e dia na área e eles vêm de casa. Aí ele pegou pneumonia e a pneumonia dele virou crônica. Para tentar um tratamento adequado, vários médicos já pediram um eletroretinograma. Exame feito no olho e que, segundo ela, só é feito em um hospital de Goiânia. Custa 3.100 reais e ela não consegue pagar. Desde que o Kaique tinha dois anos, a Tereza tenta correr atrás desse exame para ele. Ela já foi no Ministério Público, na Prefeitura de Goiânia. E aqui é a casa do tio dele, um dos filhos da Tereza. Tem um quintalzão, ó, cheio de pé de mandioca que qualquer criança ia adorar brincar aqui. Mas, infelizmente, para o Kaique não é bem assim, porque a infância dele é bastante limitada. Como são as brincadeiras dele, Tereza? Ele tem vontade de brincar de bola. Ele gosta de brincar de bola, só que a gente tem que dar a bola na mão dele. Ele joga a bola, a gente tem que pegar e entregar de novo. Aí ele fala, vamos correr, vamos correr. Mas ele leva as mãozinhas assim na frente, mas ele não corre. Ele não sabe correr, ele gosta de brincar de carrinho. Aí ele joga o carrinho, a gente tem que buscar o carrinho. Para o menino não é fácil. Ele anda em passos bem lentos e ainda é inseguro. Você corre, Kaique? Corre. Corre. Então corre, vovô, vou ver. Corre, corre. O Kaique queria andar de carro. É a diversão preferida dele, então fiz o convite. Fica feliz se você andar de carro? Então vamos, vamos andar de carro. Está confiando em mim já. O garotinho é de poucas palavras, mas assim que entrou no carro, já mostrou de quem ele é fã. Comandante Hamilton? É, eu gosto do bate. Quem que vai dirigir? Eu estou, não. Eu sou o meu chapéu. Comandante Hamilton, gente, ele disse. Assumir a responsabilidade de criar uma criança que é cega fez a vida da Tereza ganhar um novo sentido. O Kaique é o companheirinho dela. E por isso, ela quer tanto ganhar esse exame. Para começar, não sabe o que causou, né? E nem sabe o que é. Assim, o médico já falou que é no fundo do olho. O problema dele é no fundo do olho. Por isso que esse exame é caro. Porque tem que anestesiar, colocar uma lente dentro do olho, para ver o fundo do olho, para ver o que é e o que pode fazer. O que a senhora espera com essa reportagem? Ah, eu espero que através dessa reportagem ajude ele, né? Porque ajudando ele, me ajuda. É o que eu espero.